Mais um podcast dos Blacks! Ô, toda vez que começa um podcast dos Blacks, eu tenho vontade de começar aquela musiquinha. Tá, parei, vai. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora, vai beleza então, né? Vamos lá! Salve, salve família! Salve, salve minha tropa! Como é que vocês estão? Hoje se inicia mais um podcast dos Blacks! E hoje temos participantes novos! Pela primeira vez está aqui o querido e grande Tauman! Fala aí, Tauman! E aí, mano? De boa? Salve, salve! Tranquilaço, meu mano! E também tem um novo participante que tá aqui pela primeira vez, que é Adventro e Rinos, ou só Rinos, sei lá como vocês chamam ele! E aí, mano? De boa? É, mano! Tranquilo, véi! E também tem uma pessoa peculiar aqui, porque como só tinha apenas três pessoas contando comigo e não tinha mais ninguém, eu chamei uma pessoa peculiar que pode falar a qualquer momento. Então, fala aí, pessoa peculiar chamada Lost! Oi! Eita! Ô, Lost, por que hoje você tá de Batman? Mano, é porque eu tava de Saitama e agora eu quis virar um Batman, véi! Ah, então, tipo, assim do nada você só quis virar o Batman, tipo... Você gosta de ser um super-herói? Eu entendo, eu sou o Homem-Aranha, então você gosta realmente de ser um super-herói? Tipo, alguma coisa desse tipo? Não, é que eu fiz a pro... é... como é o nome? É... a pro... é... Ah, sei lá! Não, não, não! Calma aí, mano! Aprimoramento! Ai, meu Deus! Primeiramente, aprendi a falar, Lost! Mas, enfim, estamos em mais um podcast dos Blacks! E hoje vamos começar com coisas novas! Mas, antes de tudo, eu quero perguntar algumas coisas pra vocês! Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí! Todo mundo aí que tá pedindo um salve! Um salve, João! Um salve, Miguel! Um salve... é isso aí, Renan! Tá ligado? Tamo junto! Um forte abraço aí pra vocês! E, bom, muito obrigado aí quem também manda a donate! Porque no último podcast dos Blacks a gente recebeu 50 reais de donate! E eu consegui comprar um pão! Pode ver que eu tô até com um cachorro quente aqui do meu lado! Então, muito obrigado mesmo! Do fundo do meu coração! Porque isso ajuda demais pro crescimento do canal, do podcast, de tudo! E é isso! Vocês têm alguma coisa pra falar aí, minha tropa? Obrigado, João! Tamo junto! Valeu, Miguel! Valeu, Gabriel! Valeu, Renan! Meu Deus! É, todo mundo aí mandando aquele salve normalzão, tá ligado? Enfim! Hoje eu vou perguntar uma coisa pros novatos! Novato entre aspas! Mas eu vou fazer essa pergunta aqui! Tauan! Você que é a primeira pessoa! Ame! Enfim! Fala aí pra galera que a gente colocou aqui nesse grupo, mano! Tipo... Fala como você entrou! Conta aí! Foi o Crazy, né? Eu gravava com ele antes, né? O meu cria, né? Esse... Ele... Meu cria, né? É... Chegou um dia, ah, quer gravar com o Inê? Aí eu falei, vambora, né? Mano, não foi bem assim não, galera! Não foi assim não! Bom, assim... Eu tava chamando umas pessoas pra entrar no grupo e primeiro eu falei assim... Tauan, você pode gravar até de madrugada? Porque o Inê tá precisando de gente! Se puder, você pode entrar e participar! Falou não! Vou saltar! Vou saltar! Só que aí passou dois meses, eu acho que foi você que me mandou mensagem perguntando se agora dava e etc... Alguma coisa assim, não foi? Foi que você estava começando a gravar cedo... É... Ah, lembrei que a gente começou a gravar mais cedo, entre 7 e 8 horas... Aí eu acho que eu perguntei pro Tauan, se eu não me engano, se ele queria participar, tá ligado? Aí ele falou que queria e tal e tal... Tipo, qual foi a sua sensação, sua reação quando entrou aqui no grupo? O que você sentiu? Tipo... Nossa, foi um momento de alegria, né? Foi o maior orgulho participar do grupo, né? Várias pessoas mó da hora, né? O Crazy, o Inê, o Kahn, etc... E o Lost, né? O Batman que tá aqui, né? Ai, até o Lost, valeu Lost! Eita, esquece aí! O Batman agora tá famoso! Ai, meu Deus! Enfim, eu quero fazer uma pergunta pra você, Tauan! Tipo, as três pessoas que você mais admira aqui no grupo quando você entrou? Tipo, mais admirava? Tipo, que sempre tem, tá ligado? Porque tem muita gente aqui, tá ligado? Então, quem foi esses três que você mais admirava quando você entrou aqui? Pô, mano, o Crazy, né? Eu? Aham, eu... Até hoje eu assisto muito os seus vídeos, esse era uma inspiração... Que isso, mano, esse cara é muito fofo! O Klaus? Ah, o Klaus, que tá aqui no grupo... Ele é insano, né? E qual é o terceiro? Não é a Ordem, mas tipo... Ah, acho que é o Lost, né? O Lost? O Lost, né? Ah, que combate! É o que Lost? É você não, Lost. Pelo amor de Deus! E aí, me gostei já! É, é isso aí, né? Enfim, agora a pergunta que eu vou fazer vai ser pra Adventure e Rinos. Tipo, Rinos, quem te colocou, tipo, um antes de tudo aqui no grupo e tal? Qual foi a sua reação e sensação de ter entrado aqui? É, cara, acho que foi o Tenshi e o Lost, mano. Você sabia? Eu vou falar. Eu não queria colocar o Rinos aqui. Os cara perguntou se eu aprovava e eu falei que não. Ah, os cara, por quê? Eu falei, porque o Rinos é muito sentimental, mano. Tipo, eu falei, o Rinos é bom, ele é esforçado, ele tem um canal bom, ele tenta fazer vídeo viral. Só que ele é preguiçoso e sentimental. Então, tipo, qualquer coisa que você falar pro Rinos, ele vai ficar triste. E aqui no grupo, como a gente é um pouco mais velho, tem mais do que, tipo, 16 anos, a galera zoa bastante. Tipo, a zoeira aqui é bem pesadinha, tá ligado? E o Rinos, ele tem 14 anos, se eu não me engano. Eu falei, mano, talvez ele pode ficar triste, chorar e tal. Então, acho que deixa ele crescer um pouquinho pra depois colocar. Foi isso que eu falei. Só que aí colocaram de qualquer jeito. Então, Rinos, foi mal aí, Percel. Foi mal aí, maninho. Você vê como é que foi ele tá com a moral baixa. Que é verdade. Não, não, mas eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu poderia mentir e falar que essa história não existe. Mas eu tô falando. Eu falei pra não colocar. E eu falei que ele era preguiçoso. Eu falei, ele é bom, ele é esforçado, mas é preguiçoso. Eu falei. E até hoje eu acho a mesma coisa. Mas, enfim. Fala aí, Rinos. Mano. Você quer saber a minha reação quando eu entrei nos Black, velho? Aham. Mano. Eu entrei tremendo e falei que eu tava com frio, mas... É, e eu ainda fiquei muito feliz em entrar aqui também, né, mano? Você ficou feliz em entrar aqui? Você tava com frio? E ficou feliz em entrar? Aham. Só isso? Tava com frio aí. Só isso, mano. E as três pessoas que você mais admira? Ou admirava, sei lá? As três pessoas que eu mais admiro daqui? É. Crazy 1007, né, claro. Isso. Minha inspiração, tá ligado? O Inê. E por último, tá ligado? Veneno Game. Enfim, só que não. Caraca, o Veneno é muito boa, mano. O... Acho que o... O Drank, mano. O Drank. O Drank é insano, né, mano? Bom, uma coisa que eu descobri conforme as pessoas novas foram entrando e, tipo, eu fui vendo depois o podcast, é que eu tenho uma moral muito boa, mano. Caraca, bastante gente gosta de mim, tipo, eu achava que todo mundo só me adiava, que tipo, eu era só mais um. Mas muita gente gosta de mim e fala que admira o meu canal. E depois a BGS, tipo, pô, eu tirei foto na BGS, cara. Eu nunca imaginei pessoas precisando pra tirar foto comigo. Então, tipo, caraca, eu tenho uma moral mó boa, né, mano? O Loche eu não vou perguntar. Não, mentira, Loche. E aí? Pergunta, pergunta pra mim. E aí, Loche, e você? Mano, acho que o meu foi normal. Sua sensação foi normal? Twitter. Aham. E é isso. Essa sua sensação foi normal? Tipo, ah, legal, eu entrei. Ah, minha sensação? É. Ah, foi, foi normal, foi. Entrei, toma aí, vamos gravar. E as três pessoas que você mais admira, ou, tipo, admirava, tá ligado? Quando você entrou aqui no grupo. Quando eu entrei. Eu vou falar real, eu só vi o canal do Inê. Ah, sim, você não conhecia o Klaus, Kodak, Johan, Breno. Só por nome, só por nome. Mas, tipo, nunca parou pra assistir. Nunca tinha essa sensação, não, não. Mas e hoje em dia? Só que quando eu entrei, só quando eu entrei, tá ligado? Aham. Eu comecei a admirar muito você, né? Que isso. Então eu volto aí você em segundo lugarzinho ali. Aí o Khan também. Nossa. Na época era bem esforçado, na época. O Khan é insano. Galera, eu falo isso pra todo mundo. Que eu não julgo o Khan, porque ele tá no último ano da escola. Talvez ele vai fazer faculdade, etc. E como ele é bolsista de uma escola particular, que é muito difícil. Quer dizer, eu fui bolsista. É muito. Você não pode tirar nota, tipo, menor do que 7, 8. Senão você perde a bolsa, tá ligado? E fica sem escola. Então é muito difícil. É muito difícil mesmo. E o Khan, ele é bolsista. E como ele vai fazer vestibular, no último ano, ele estuda muito. Mas eu falo pra todo mundo. Se o Khan pegar, focar no canal, ele bate 100 mil em um ano. Porque o Khan é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele é esforçado. Inteligente. Dedicado. E o Khan não faz vídeo ruim. O Khan, tipo, ele é muito bom. Eu falo pra todo mundo. O Khan é muito bom, mano. Mas, enfim. Agora eu vou fazer... Aí foi ele. É, o Khan? Foi ele que me selecionou lá, não é? Foi eu e o Khan. Aí a gente... Aham. A gente só colocou você no grupo que achou sua voz engraçada. Ah, é. Tô ligado. Isso aí. Isso aí é o meu contrário. É, tipo, o Lodge tá no grupo porque a gente achou a voz dele engraçada, tá ligado? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é focado mesmo, não. Não. É, porque... Gente, o Lodge só entrou por conta da voz. Porque o canal do Lodge tava parado fazia uma semana. E, tipo, a gente tentou colocar... Não, eu tenho postado um vídeo antes. Não sei. Porque a gente... O canal do Lodge era o único que não tinha frequência. A gente escolheu pessoas que têm frequência. Então, tipo, um dos passos pra você entrar no Blacks é pra você ter frequência. O Lodge não tinha frequência. Não tinha. Tá ligado? E ele entrou porque ele tinha voz engraçada. É, foi isso. Tejam voz engraçada. É, Tejam. O que que é? Tejam. Não é Tenham. Enfim, agora eu vou fazer uma pergunta, assim, sobre o Guerra. Tipo, o que que vocês acham do Guerra? O que que vocês acharam do Guerra, tá ligado? Vamos perguntar primeiro aí pro Tauan. Fala aí, Tauan. O que que você achou do Guerra? O que que você acha do Guerra? E, tipo, o que que você achava? Qual foi a diferença de quando você entrou pra agora? Mano, a diferença é que quando eu entrei, eu pensava que, tipo... Era tudo planejado pro Iné ganhar, mas... E não é não? Não, não é não. Não é não. Eu acho que não, né? É zoeiro, né? Depois que eu... Depois que eu entrei aqui, deu pra ver que, tipo, todo mundo se esforçava. Primeiro que eu participei, nem foi o Iné que ganhou. Foi o Pablo. Então, eu achei isso muito interessante. E você, Rinos? Tipo, o que que você acha, a chave, etc? Mesma pergunta. Ó, a minha diferença é que quando eu entrei no Guerra, eu era ruim. E hoje em dia, eu ainda sou ruim, tá ligado? É, continua horrível. Não, mas o que que você achava, tipo, combinado? Você achava que era combinado? O que que... Cara, eu achava que era tudo combinado, mas não, mano. E agora você sabe o que é? Não, é zoeira. É zoeira, é zoeira, galera. E você, Losh? Você já chegou a assistir algum Guerra e etc? Ah, o primeiro. Ah, sim. E você achava o quê? Maneiro. Isso aí, mano. Esse é o Losh, tá ligado? Esse é o Losh. É, esse é o Losh, mano. Ah, é, não me dá hora, não me dá hora. Muitas pessoas, até hoje, tipo, a pergunta que eu mais recebo é se o Guerra é roteirizado ou não, se ele é armado ou não. E hoje é podcast, eu vou falar só a verdade, então, tipo, não vai ter mentira aqui. Eu vou falar, entre aspas. Com certeza, né? Aspas. Não, não, sem piada. Sem piada. Entre aspas. Não, mentira, pode fazer piada, vai, senão eu vou ficar parecendo um chatão. É, entre aspas. Mas o porquê, entre aspas. Algumas pessoas fazem o vídeo roteirizado e outros não. Mas como assim o roteirizado? Eu, por exemplo, faço o meu vídeo roteirizado. Como assim roteirizado, Crazy? Antes de gravar, eu sei qual modo eu vou craftar. Eu sei quantos minutos eu vou demorar pra craftar. Quantos minutos eu vou demorar pra abrir a Luck Block. E quantos minutos eu vou ir pro PVP. Ou seja, eu faço uma tabelinha. Por isso que o meu vídeo do Guerra é bem cortadinho. Tipo, o meu vídeo do Guerra, muitas pessoas reclamam que o meu vídeo do Guerra, às vezes, sai 12 minutos. É, menos de 15 minutos, tá ligado? E o porquê? Porque o vídeo bruto do Guerra sai 50 minutos, 40. Só que fica um vídeo chato, fica massivo. Se eu postar, eu fazendo tudo, literalmente. Então eu deixo as partes mais dinâmicas. Então eu penso em tudo. Então, antes de tudo acontecer, eu já sei o que eu vou fazer no meu vídeo, tá ligado? Tipo, algumas coisas não saem como planejado. Que nem, às vezes, eu quero craftar tal modo. Só que acaba demorando e eu não faço o craft desde o outro dia. Mas já deixo encaminhado. Ou, às vezes, alguém vem falar comigo e eu faço uma aliança. Ou alguém me trai. Ou alguma coisa acontece, tá ligado? Tipo, nem sempre sai do jeito que eu planejo. Mas antes de gravar o Guerra, eu já tenho em base o que eu vou fazer. Qual modo eu vou fazer. E quantos minutos eu vou demorar pra fazer. E quantos minutos eu vou ficar no PVP. Eu tento planejar sempre isso. Mas a pergunta é que eles querem saber. O PVP em si, pro Inê ganhar. O PVP em si, é roteirizado pro Inê ganhar? Eu acho que é isso que eles querem saber. Ah, sim. É, como eu tava falando. Algumas pessoas não fazem o roteiro do Guerra, voltando. Tipo, que nem o Inê, ele não planeja. Ele só, pum, liga e grava. Ele liga e grava. Ele não sabe nem o que vai fazer, nem o que vai acontecer. Eu acho que o Tauan e o Hinos devem ligar e gravar. Eu não sei se eles pensam no que eles... Só liga e grava, né, mano? Também. Então, eu acho que só eu e o Khan realmente fazia... Pensava antes de como vai fazer o Guerra. E o Gabislaw. Gabislaw pensa e tals. No quesito PVP, não é porque o Inê é o melhor no PVP, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que o melhor do PVP do grupo não é o Inê. E todo mundo sabe quem é. Não, Cris, eu posso falar um negócio aqui rapidinho. Mas o cara também, ele tá há dois anos jogando. Se ele não soubesse a manha pra fazer os moldos rápidos, filha... A questão não é nem essa, mano. O Inê ganha a maioria das guerras, grande parte, porque ele... Querendo ou não, ele é o que mais... O mais inteligente, né? O que mais pensa em estratégia, tá ligado? Porque que nem... Vamos ser sinceros, galera. Quem é o melhor do grupo no PVP? Fala aí. Vamos ser sinceros. Sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui. A cada PVP do Guerra, o Crazy Pede pro Inê ganha um real. Falo mesmo, ganha um real no pitch. Nossa, não é um real não, mano. É 1.200, velho. Porra! Eita! É porque é um podcast. Eu mandava um comprovante de Patrinho Marinho Nogueira me enviando dinheiro todo mês, tá ligado? 1.700 reais mandando, só que... Desculpa. Não, mas sem meme. Não é que a galera... Não é que o que é replanejado, roteirizado ou armado. Cara, o Inê ganha porque ele recebe muita ajuda. Vamos mandar real. Porque, mano, agora eu vou explanar mesmo, velho. Eu vou explanar mesmo. Tem algumas pessoas que não gravam e elas só entram pra morrer pro Inê, mano. Tipo, muita coisa... Eu falo isso, eu falo isso nos meus vídeos. As pessoas falam que é choro, mas não é. Que nem eu vou dar um exemplo do Drank da Ju. A Ju não faz troca com ninguém. A Ju não faz time com ninguém. A Ju não ajuda ninguém. Mas toda guerra ela tá ajudando o Inê. Toda guerra ela tá fazendo troca com o Inê. E toda guerra... Isso é verdade. Teve um que eu fui ajudar o Crazy e acabei ajudando o Inê. É, então... O Lost, meu Deus, né? Aí, o Drank, por exemplo. O Drank não grava mais o Guerra. Ele nem entra no Guerra. Ele não tira PVP com ninguém. Eu lembro até hoje, no Guerra de Nanatsu, onde eu fiquei perseguindo. Foi de lá, soltei fogos. Mano, ele fez de tudo pra fugir. Ele jogou 40 mil Enderpill. Eu vou fazer assim no meu vídeo. Eu vou subir aqui na Mama Hawk. Quer apostar quanto? Que o Inê vai aparecer e ele vai se jogar na frente do Inê e vai morrer. Porque o Drank tava com o modo que eu queria. Dito e feito. Eu tava em cima da Mama Hawk. O Drank desceu até o Inê. Tirou o bebê com ele. Morreu. E saiu do servidor. Então, tipo... Não é que o Guerra é armado ou planejado. Mas tem muitas pessoas que eu acho que tem medo até, tipo... De matar ou sei lá. Tem medo de atrapalhar ou matar o Inê e ele ficar bravo, etc. Até porque ele é o dono da série. Mas não que é armado ou planejado pra ele ganhar. Mas ele é muito favorecido. Porque tem muita pessoa que tem medo de não ajudar o Inê. Tem muita pessoa que tem medo de atrapalhar ele. E acaba só ajudando ele. Tá ligado? Que nem... Vou dar o exemplo do Gabi Slow. O Gabi Slow tem medo de atrapalhar o Inê. O Gabi Slow, todo minigame e vídeo, só faz time com o Inê. E ele nunca fica contra o Inê. Tá ligado? Verdade. Isso o Gabi... Eu acho, sinceramente, que o Gabi é muito melhor que o Inê no PVP. Só que... Sei lá. Eu acho que ele tem medo de atrapalhar o vídeo. Eu mesmo, por exemplo, mano. Eu, quando eu entrei no grupo, eu tinha um pouco de medo de matar o Inê. Com medo dele ficar bravo. Ou de estragar o vídeo dele, etc. Mas hoje em dia, todo guerra eu mato o Inê pelo menos duas ou três vezes no guerra. Todo guerra. Eu também, eu também. É, Lost. É, Lost. O Lost ganhou guerra sem fazer uma kill, mano. Isso é incrível. Ah, nada a ver isso aí. Eu matei, sim. Fez quantas kills naquele guerra? Na final, eu matei todo mundo. Na final? Na final? Quem lutou? Quem... Quem jogou contra o time de cinco na final? Quê? Quem jogou contra o time de... Calma aí. Gabi Slow? Ju? Lost? Rhinos? Rhinos? Valt? Valt? Ah, é esse que tá falando? Você quer aquele lá desse vídeo? Não, é esse. É esse. Qual é esse? Esse guerra sem fazer uma kill. Qual? Qual era o nome? De animes? Qual era o nome? Não, foi de Dragon Ball. De Dragon Ball. Não, foi de Dragon Ball. Era do... Ah, tô ligado, tô ligado. Que ele sim. Eu ganhei sem fazer kill mesmo. O Lost, quem numa final lutou contra um time de cinco e matou quatro? Não, time de seis, que tinha o Inê. E matou cinco. Eu tava fazendo a boa pro cara, né? Eu tava farmando, pegando. Mas quem lutou contra um time de seis pessoas e matou cinco? Mas quem preparou... Ah, tá. Você. Ah, tá. Mas quem preparou o monstro pra ganhar você? Não, não. É verdade. Não. Ninguém pegou o resto. Eu não tinha mais armadura. Eu não tinha mais nada. Eu que dei as capas pra ele. Eu que peguei na minha Lucky Block. Mas a questão é que... Eu abri a minha e a deles. Não, mas a questão é que eu não tinha mais nada, nem recurso pra lutar contra ele. Eu fui sem armadura. Eu tinha gastado tudo. Eu sabia. Eu joguei contra seis pessoas. Então, você é o melhor. Não, não. Não, quem vocês acham que é o melhor PP sem meme mesmo? Eu. Eu acho, mano. Sem meme, que é o Lost, mano. Não tem jeito. É o homem. É o homem. Não, não. Eu quero trocar. Eu acho que é o Rhinos, mano. Nossa, o Rhinos é... É o Valt. Nossa, o Valt é só... É o Valt, Valt. Não, acho que o Valt e o Rhinos são os dois piorzinhos, mano. Desculpa, velho. Eu sou uma base, porque ele não é culpa minha, né? É, o Rhinos é mobile, então, tipo... É de se pensar, né, mano? Mas, é, mas, tipo, respondendo, assim, a pergunta, não que o Guerra seja armado, ou planejado, ou roteirizado, e etc. Mas, como eu falei, muitas pessoas ajudam muito o Inê, tá ligado? Tipo, ajuda muito o Inê. Tipo, até mesmo o Breno. O Breno não grava o Guerra, ele entra, constrói a base do Inê e sai fora, tá ligado? Tipo, nenhum outro participante tem tanto benefício assim. Porém, é uma série do Inê. O Inê é o dono, então... Normal. Nós que batalhe, nós que lute. Mas, tá bem, rio. Pô, eu sou o segundo uma pessoa de todas que já entraram aqui no grupo que tem guerra, mano. Porque eu tenho... Mano, se for parar pra pensar, velho. Eu tenho dois Guerras de One Piece. Eu tenho um de Naruto. Eu tenho um de Animes. Um de Nanatsu. Um de Kimetsu. Nossa, eu tenho muita guerra, mano. Eu tenho três, filhão. Eu acho que eu tenho sete, oito guerras, né, mano? O pior é que o Primeiro Guerra do Locha, ele ganhou no meu time, né, Locha? É, eu tenho um de... Dois de One Piece. É, se você tem dois de One Piece, eu tenho três. Eu tenho três. Eu tenho três de One Piece. Eu tenho três de One Piece. Porque... Eu tenho três de One Piece, é. Foi dois jogando no time do Inê e um jogando sozinho. Tenho três de One Piece. Foi um dupla com o Inê. Eu tenho três ou quatro. Não sei, mas eu tenho mais de sete guerras. Eu tenho mais de sete guerras. Porque eu devo ter uns oito ou nove guerras. Eu tenho muito guerra na conta, tá? Poxa. Ah, mas eu vou comer um Hot Dog agora. Pera aí. Esse é o... Esse é o Locha. Esse é o momento... É, isso aí. Tá de graça aí, filhão. Na mesa tem que comer, né? Esse é o momento de agradecimento. Todo mundo aí que mandou o donetizinho. Fez a boa. Porque, bom, já já vou viajar com o Papai Mafu, né? Porque dizem que ele é meu pai Mafu. Dizem que eu sou... Papai Namah Johnson. É, dizem que eu sou o favorito dele. Eu não concordo com isso, tá ligado? Mas todo mundo fala. Só que é, velho. Não é, mano. É assim. Só que é, né? Do grupo todo, que é o que mais leva bronca do Inê, mano. Não é nem eu que tô falando isso. É o Batman, velho. Não, não. Mas o Locha, do grupo todo. Quem é o que mais leva bronca do Inê, mano? É o Locha. É o Locha. Pior que é o... É o Chris. 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 Mas, bom. É isso. Eu acho que tá respondido. Esse é o podcast mais curto. Tá bom. O Chris. Depois faz o PIT de 50 reais, né? Pra eu falar essas mentiras todas, né? É, porque todo mundo sabe que o Guerra é armado e que o Inê paga pra nós perder. E quando a gente ganha, ele paga pra regravar o vídeo e todo mundo apagar, porque todo mundo sabe que isso é pago. Enfim, galera. O Guerra é isso aí. É armado, roteirizado. Tamo junto. Tudo que nessa loja aqui é mentira. Tchau, tchau.